Bom dia, bom dia, bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, tudo bem? Legal, espero que esteja tudo bem, aí é legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Tchalian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Esse vídeo que a gente grava quase que diariamente, gerando um assunto relacionado a Umbanda, a espiritualidade como um todo, e divagamos um pouquinho sobre ele. Vou fazer hoje de uma forma um pouco mais resumida, vou tentar reduzir um pouco o tamanho do vídeo, vamos ver como é que fica aí, e se eu consigo ter esse poder de síntese. Enfim, hoje eu imaginei a gente falar sobre incorporação na assistência. O que acontece nesses casos? É mais precisamente aqueles casos daquele filho, daquele médio, que quando está lá fora, relô está pego, chegou no terreiro, ele incorpora, e aí quando ele veste o branco, o jogo muda. Quando ele veste o branco, ele não incorpora mais com a mesma facilidade, as coisas mudam. Por que que isso acontece? Legal, então vamos lá. Você tem a missão de trabalhar na Umbanda, nas religiões mediúnicas, vamos falar da Umbanda especificamente, porque a gente já viu casos de pessoas que têm mediunidade, e começam a frequentar um centro espírita, e aí se manifesta uma entidade, de um caboclo porto velho, de um exu, que fala, olha, obrigado pelo amparo, pelo auxílio, porém o aparelho tem que trabalhar na Umbanda. O caminho dele é lá. Enfim, então aí o médium, esse assistente, ele vai na Umbanda, ele frequenta, e toda vez que ele chega lá, a entidade se manifesta, ele incorpora, e aí assim, é mágico pra ele, porque ele passou o dia dele normal, ele não fez uma preparação, não fez um preceito, não tomou um banho, não vestiu branco, e ele chega e incorpora. E chegou o caboclo todo poderoso. Ele deve achar que os outros médiums que ali estão, estão brincando, porque a gente se prepara, a gente faz preceito, a gente toma banho de erva, a gente eleva o pensamento, a gente entra em oração, pra poder ser um pouquinho digno de receber a luz de um caboclo. Mas ele não, ele passou o dia dele normal, fez o que tinha que fazer, brigou com quem tinha que brigar, enfim, discutiu, bateu boca, mas chegou no terreiro, chegou lá o caboclão dele. Famoso relota pego, né? Enfim, aí ele decide que ele vai entrar na corrente mediúnica, pra desenvolver isso, ele tá com a melhor das intenções, tá? Ele entra, só que aí o jogo inverte, porque a entidade se manifesta antes, por quê? Porque ela tá dando, ela tá mostrando pra aquele filho que ele precisa trabalhar dentro daquela religião. Ela tá mostrando que ele tem que desenvolver, ela tá dando indícios de que foi o combinado deles lá do outro lado, antes do encarne desse filho. Ela tá mostrando tudo isso. quando ele se propõe a isso, as coisas mudam, por quê? Porque ele não é um médium desenvolvido, ele precisa desenvolver, ou seja, ele vai começar do início, como todo mundo, como todo mundo. Vai entrar em desenvolvimento, vai girar, vai sentir aos poucos a entidade, que é normal, tá? Isso muda mesmo. Quando você veste branco, a entidade já viu que você deu esse passo, então ela pode voltar um pouquinho pra poder te desenvolver da maneira como deve. É muito comum. E isso acontece. Pra que você entre no mesmo nível vibracional que os teus irmãos daquela casa. Muitos médiums, nesse momento, acabam por se desanimar. Pô, quando eu tava lá fora eu incorporava, agora eu não incorporo mais? É só você entender o que que tá acontecendo. É só você ter essa explicação de que sua entidade se manifestava porque ela precisava ali te mostrar, te dar uma prova de que ela tinha que trabalhar. Entendeu, gente? Olha, eu também não quero ser o dono da verdade, o dono da razão. Se por um acaso o teu dirigente tem uma outra explicação pra isso, ele entende isso de uma outra maneira, é ele que está correto. Ok? Eu tô falando de acordo com o meu estudo, com a minha doutrina, com os meus ensinamentos. Só que o teu dirigente, aquele que põe a mão na tua coroa, aquele que cuida, que zela pela casa que você frequenta, é a esse que você deve respeito, não a mim. Ok? Bom, meus irmãos, eu tentei ser o mais sucinto possível. Vou pedir pra todo mundo se gostou, dá um like, se não gostou, volta, assiste de novo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, vou deixar uma série de links na descrição desse vídeo, entram lá, curtam os canais, se inscrevam nos canais, curtam os canais, as páginas no Facebook, Paulo Lodogero, o Beto Angeli, tem o Márcio Cain, tem o Adair do Simões, claro, tem tanta gente boa aí falando coisa boa de um bando, vamos beber dessa fonte de conhecimento que é riquíssima, desde que a gente saiba onde procurar, tá certo, gente? Então, meu abraço a todos, meu saravá, meu axé, e até o próximo vídeo.